Fala aí, beleza? É isso mesmo, estou aqui para te falar três, três super bônus entre vários outros que tem aí, mas esses três são muito legais para você que está se inscrevendo agora na turma 10 do curso Aposta de Valor. Se você não sabia destes bônus, então a partir de agora você vai saber. Primeiro bônus, 100 reais de uma banca para você curtir aí na Léo Vegas. Léo Vegas é parceiro da Vcréditos, está aqui no meu boné e por ser parceiro da Vcréditos eu consegui essa moral com eles. Então você vai deduzir aí praticamente 100 reais do valor que você está pagando no treinamento. 100 reais na faixa para você curtir dentro da Léo Vegas. Se inscreveu no treinamento, vai ganhar 100zão, beleza? Segundo bônus, você adquirindo o treinamento Aposta de Valor Profissional, você ganha 50% de desconto para adquirir o Mindset vencedor. Então um baita de um desconto, o segundo treinamento vai passar a custar 140 reais, se não me engano. Você está ganhando então mais 140 reais de bônus. Basicamente é isso. E em terceiro, assim, é um super bônus, mas eu gosto de deixar aqui sempre assim, é muito claro, porque isso não tem valor, é o sistema de Fairline. Então comprando o treinamento Aposta de Valor, você ganha de graça na faixa o sistema de Fairline. O sistema de Fairline não é vendido à parte, ele não tem qualquer tipo de preço. É um sistema onde eu uso para precificar as minhas escolhas e eu te dou de graça aí para você que está se tornando aí um novo apostador profissional na décima turma do curso Aposta de Valor. Então, seja muito bem-vindo. Mais de 200 pessoas já se inscreveram no treinamento enquanto esse vídeo vai ao ar na quarta-feira. E eu tenho certeza que você pode e deve, se assim você tiver condição para tal, fazer essa escolha na sua vida, beleza? Até sexta-feira, encerram-se as inscrições. Então se você quiser, cola comigo, vamos juntos, assim como tantos outros apostadores que já conseguiam encontrar, fazer a sua virada de chave. Este treinamento vai te colocar frente ao profissionalismo, tá legal? Mais de 2 mil alunos já formados, mais uma turma gigante do Aposta de Valor, para que nós possamos juntos irmos cada vez mais longe. Nós precisamos estudar. E aqui no treinamento você vai encontrar o conteúdo para isso, beleza? Fala comigo, décima turma do curso Aposta de Valor para adquirir o treinamento. Link aqui na descrição do YouTube. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho